A CIDADE NO BRASIL É que eu gosto de esperar o tempo das coisas não comeu Toda Julieta tem o Romeu, todo veneno tem alguém que bebeu Todo faltão vai ter um relógio e também um holocumeu Assim como todo guri vai ter uma rim e um tempo do beat Assim como todo neguinho tem apetite Assim todo mundo que corre vai ter uma city E assim como eu não sou município, tô sem limite Tá sem limite, eu também tô sem fronteira Posso tá em SP ou se pá barreiras, mas Cê pode crer meu mano que eu tô na pista As barreiras que eu pulei, deixei minha tag, vandalista Não sei se você pega a referência Mas P-Dog também representa na resistência Independente, sabe o que eu faço com competência É, eu sei que você também é um mano bravo, então bate com a tivência Todo mundo do corre é vandalista, meu irmão Por isso mesmo que eu sou um só na missão Mas só que cê tem que ser mais que isso, caras do dom Eu trouxe joias na mente, vanda-visão É, vanda-visão, pode crer, meu verso é que traz Cê pode crer que eu mando o verso sagaz Então, meu mano, meu verso use A Sua pedra na testa, você se chama Lil Uzi Não, jamais, a pedra é outra Por isso a sua ideia que foi escrota Eu sou a própria pedra, você que é um arrogante Me colocaram sob pressão e o carbono virou diamante Não, virou diamante, pode pá Independente, sabe que eu vim representar Mas sabe, mano, que eu chego aqui no beat Independente da pressão, eu pego a arte e transmito isso com grafite Então transmita, mas agora é o que eu quero mesmo É mais fome na marmita, eu quero algo, meu mano, que cria E você não trouxe isso, trouxe o mesmo olhar que o meu Você só me missa Não, só te mito, é, não é só isso Porque eu tô mostrando rap com compromisso Pode crer, meu mano, que o meu verso é sem validez Independente, eu tô mais água, eu verso fluidez Vamos lá de votação, da hora Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do guri Barulhos pra quem gostou das rimas de pedogue Vamos lá, um de pau só, caldeirão Guri Pedogue Guri 1 a 0 e tudo que vai Volta Aí, levanta a mão, família Manda que a energia, mano Uou, 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 uou A minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com o skunk O que vocês querem ver? Sank! Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com o skunk O que vocês querem ver? Sank! Uou, 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 uou Não é brigadeiro com o skunk Sabe que eu tenho rima na veia Ela me ensinou a ser um rimador de mão cheia Pra pegar na caneta Cê sabe que a gente chega mandando o verso sem treta A gente já volta, recomeça Mas sabe que a gente reconstrói o que nós tropeça Por isso que a gente pensa na frente Porque a gente não se lamenta se tá no chão, ué O oponente Mas não seja prepotente Tenha que ter um pouco mais de amor pelos dentes Pra voltar pra casa é de forma inesa, meu mano Te falo que o teu sangue também tá lento Eu derramo, é insano Por isso deixa eu explicar Minhas mãos tão vazias Assim eu não posso voltar É, cê pode crer Independente sabe que eu faço freestyle Não é por lazer Por isso que eu tô desenvolvendo Independente dos meus dentes Se eu tiver sorrindo ainda tá valendo Depende Todo sorriso esconde uma lástima Todo sorriso esconde uma lágrima Todo sorriso esconde uma página Assim como todo William Bonner Existe esconde uma Fátima É, esconde uma Fátima Pode crer meu mano que minha rima Aqui não é didática Independente cê pode crer que eu não dou falha Eu não sou William Bonner Mas tenho um encontro na batalha Pode crer, se encontrou comigo Por isso que olhou pro próprio umbigo Mas cê tá sem norte Pois a vida não é resort Te chamo de Brad Pitt Cê tem um encontro marcado com a morte É isso Palminha aí, mas sempre pra acabar Certo? Ah, isso parece uma realidade dos moleques Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Pedogue É minha direita Diferentemente Parece pra quem curtiu As rimas de Guri E aí Pedogue Satisfação Moleque lá de Brasília